Música Fala gente boa do canal Motoboy, Filmador e Ok, é nova atividade, abração pra todo mundo do canal aí, vamos que vamos gente boa É o seguinte, passei rapidinho aqui só pra dar um aluzinho pra vocês aí Eu hoje sou aqui na localidade de Candental, tem bastante tempo que eu não venho aqui em Candental Eu tô com um parceiro aqui, mais um Motoboy, vindo direto de Lisboa, mais um iludido gente boa É isso aí gente boa, mais um iludido aqui com essa história de caçar os diamantes É isso aí gente boa, já vou apresentar pra vocês meu parceiro aí que é o Jackson, veio direto de Lisboa Tava no rala rala lá, veio iludido pelo canal, mais um né, que como se diz né Vem buscar o seu diamante, as coisas correm bem pra um, correm mal pra outros né Aqueles outros dois parceiros, ontem que eu fiz o vídeo com eles, ontem correu mal pra eles Que eles alugaram as contas, levou o golpe né, de um goiano E as coisas correm mal pra eles, e pra esse aqui já corre bem, tá vendo? É o que eu falo com vocês, é... a sorte de cada um é diferente, entendeu? A do Jackson aqui ó, ele conseguiu comprar a motinha dele, eu vou mostrar pra vocês Motinha 2018, novinha, já tá com a moto toda equipada, já tá pronto pra trabalhar Já conseguiu alugar a pontinha dele, Deliveroo, é... ele tá aqui já no rala rala Ontem ele encontrou comigo na minha zona lá, que é... na Embala E ele deu uma voltinha comigo ontem à noite lá, mas eu trouxe ele pra essa zona aqui Que é Candental, que é próximo da onde que ele mora, que é mais perto pra ele E pra ensinar a ele como é que funciona aqui E hoje tá um dia bom pra ensinar que tá chovendo, tá um tempinho de chuva, top demais Então vamos parar de muita conversa, de boa, deixa eu só dar um recadinho rapidinho aqui Pra alguns amigos meus aí, portugueses aí, que entram no canal aqui e falam assim Pô, esse Roberto saiu de Portugal, agora tá cuspindo o prato que comeu Cara, nada disso, é... todo mundo que me conhece aí do canal aí Até mesmo meus amigos portugueses, patrão Eu tenho muita amizade com português, nunca falei mal de Portugal, em momento nenhum Mas só que entram alguns portugueses aqui, cheios de mimimi, com historiezinha, não sei o que Aí eles veem eu falando alguma questão sobre Portugal Fica cheio de... cheio de dores, né, como se diz, né Eu também acharia ruim se falasse mal do Brasil, tá entendendo? Então eu concordo com vocês, mas só que aí eu vou tentar me justificar É o seguinte, eu quando criei o canal, eu criei o canal pra falar a verdade Pra explicar às pessoas como funcionam as coisas passo a passo É por isso que o canal tem esse sucesso que tem, as pessoas acreditam Nas coisas que a gente vem publicando e vamos sempre falando a verdade O que que acontece? Eu geralmente tô falando assim Gente, se você tem documento europeu, sai de Portugal pra você ganhar mais Vai pra qualquer parte da Europa, porque Portugal se paga pouco Esse sistema da política de Portugal é um sistema que funciona assim Todo mundo ganha praticamente quase igual Quase igual, todo mundo, né? É taxado, todo mundo igual Se você estuda, faz uma faculdade, gasta um absurdo com as faculdades e tudo Você vai ganhar 800, 900, mil euros Eu como motoboy, analfabeto, chego em Portugal Começo a fazer umas corridinhas de moto, não sei o que Ganho 1.200, 1.300, 1.000 Hoje em dia já não tá acontecendo isso Já tá um problema danado Mas, enfim, eu vou ganhar mais do que uma pessoa que estudou Uma pessoa que tem faculdade e tudo Mas isso é o que? É o sistema do governo O governo taxa todo mundo igual, tá entendendo? Então, os salários são baixos E agora tá tendo um outro problema Que é o arrendamento muito alto Mas eu não quero entrar nesse assunto Vamos lá O que eu quero falar é Que eu falo pra quem tem documento Tem que sair do comodismo Tem que ganhar mais É isso que eu faço Aí eu boto os pontos positivos daqui E aí algumas pessoas acham ruim comigo Mas só que isso Eu não venho falando a partir de agora, não Há dois anos atrás eu venho falando a mesma coisa Só que tem gente que entra no canal agora E só escuta o que eles querem E fica aí criticando, não sei o que Mas é isso, é a vida, né? Eu anotei no papelzinho pra mim não perder É o seguinte Vou deixar no link na descrição desse vídeo Pra vocês verem É o seguinte Tem um vídeo que eu fiz há dois anos atrás Que chama Cito-me rico em Portugal Vocês vai no minuto 14 No minuto 14 desse vídeo Vocês vão ver o que eu falo lá É a mesma coisa que eu falo agora Eu falo que Portugal, na União Europeia É um dos países que paga menos Que tem um sistema de trabalho Um pouco meio que explorativo E paga pouco Arrendamento alto Tudo eu explico sobre isso No minuto 14 E eu tenho um outro vídeo também Que é Quanto ganha Não Quanto ganha o trabalhador da construção civil Você vai no minuto 14 e 35 Eu vou deixar no link na descrição desse vídeo Os dois vídeos Há dois anos atrás É... Eu tomei nesse vídeo Incentivo as pessoas a pegarem documento E sair de Portugal Vim pra Europa Nesse segundo link que eu vou deixar É no minuto 14 e 35 É quanto ganha um trabalhador da construção civil Esse é o nome do vídeo O primeiro vídeo Só pra vocês terem noção 146.588 pessoas escutaram essa verdade E no segundo link do vídeo que eu vou deixar pra vocês 53.826 pessoas escutaram a verdade É... E 700 comentários Nesse link desse vídeo Então o que acontece gente boa? É... Eu vou continuar falando a verdade Igual por exemplo Daqui uns dias eu vou fazer um vídeo falando Que a gasolina aqui é mais barata A internet é mais barata O telefone é mais barato É... Supermercado é mais barato O quarto aqui é mais barato Aí você vai falar Ô Roberto O quarto é mais barato Você paga 440 por mês É mais barato Vou explicar pra vocês depois Vou explicar pra vocês Que muita coisa aqui é mais barata Vale a pena sim Vamos que vamos Vamos parar de enrolação O que eu queria falar É... Apresentar pra vocês o colega aqui Só queria justificar um pouco aí Porque tem muitos portugueses Que não conhecem o canal Entra Vê eu Pedindo as pessoas para Mudar de vida Tem pessoas que não querem mudar de vida É acomodado E fica acomodado na vida deles E não querem que os outros É... Saia Saia ali da lama Se tem um na lama Ver o outro saindo Fica meio que com inveja É isso A verdade é essa Fica meio que com inveja Vendo o outro saindo da lama E... Brilhando E... E... Conseguindo os seus objetivos Tem pessoas que não gostam Quer que todo mundo Fique ali no bolinho Mas é isso Olha O recado está dado Vamos que vamos Vamos parar de mimimi E vou apresentar o passeio pra vocês aqui Que hoje é o dia do Poli-coli do diamante E aí Jackson Vamos que vamos E aí Roberto Como é que está? Tranquilo Jackson Eu usei seu vídeo aqui um pouquinho Pra... Pra dar um recado aí Dar um recado pro pessoal aí Ô Jackson Olha Você estava lá em Portugal Olá Que que é ficar ali assim Porque aí vai dar mais claridade pra você Ficar onde é que eu estava ali Ô Jackson É o seguinte Explica pro pessoal aí Você fez a mudança de vida aí Você está aqui no rala-rala Vai começar hoje Nós estávamos fazendo um treinozinho Como é que é? É Não Ontem você me mostrou né Onde você costuma rodar lá Que é mais próximo da sua casa Uma região boa pra rodar E hoje vai me mostrar isso aqui né Como sempre Você é um cara de gente boa Coração de ouro Vai me mostrar aqui Que já é mais próximo de casa Se eu fosse rodar lá onde você mora Eu gastaria todo dia Uma hora pra ir Uma hora pra vir né Então esse tempo aí Eu posso estar coletando Alguns diamantes aqui a mais né Pois é Pois é É verdade Eu tô contente aí Vim lá de Lisboa Morei dois anos lá Praticamente E tô animado Tá animado E porra lá-rala né É isso gente Tá vendo ó O Jackson chegou É igual eu falei com vocês Pra ele tá correndo bem Tá feliz na vida Rindo à toa Por quê? O Jackson chegou Vou mostrar a motoca pra você ali Ele comprou a motoca Em 2018 Já tá com a motoca Na mão Todos os equipamentos Ele comprou aqui Já a capinha própria Pro telefone dele Capinha top Que ele tem aqui ó Pode até segurar Seu telefone aí Ele tem todos os equipamentos Prontos pra começar Tá com a capa de chuva Tá com bota Ele tá todo equipado Então pra ele não falta nada Agora ele já tem tudo Pra garimpar Então ele vai começar A garimpar a partir de agora E eu vou tentar registrar Pra vocês aqui Algumas faixas dele Garimpando aí E ô Jackson Olha parabéns Por você ter ficado iludido E ter vindo pra cá Acolir o diamante E feliz também Por estar fazendo parte Dessa história né Roberto Você sempre mostrou Tanto o lado positivo Quanto o negativo Nunca escondeu nada aí E agora a gente vai Vivenciar isso aí Pra poder fazer parte Dessa história Não é Eu acho que é o seguinte É igual nós estamos fazendo Isso aqui né Tô passando pra você Um pouco de experiência minha Sobre valores Sobre como funciona Um dia se chegar Qualquer uma pessoa Ou mesmo que você não conheça Eu só espero que você faça o mesmo Faça o mesmo Passar pra frente Essa experiência sua Ajudar alguém Sem envolver dinheiro A questão é Não envolver dinheiro Pra corrente do bem Continuar Entendeu É o que eu falo Com todo seguidor do canal É continuar com essa corrente do bem Sem envolver dinheiro Porque tem um aqui Que faz aqui Que é o Camelô da Europa Esse é um dos youtubers aqui Que o único Ou um do youtuber que tem aqui Tem outros parceiros aí também Que não envolve dinheiro É isso que é Entendeu Porque a maioria do restante Tudo tá envolvido ali Sempre alguma coisa por trás Pra querer salvar o seu E nós aqui É zero zero ponto zero euros Libra quer dizer Vamos mostrar a sua motoca Vamos parar a minha conversa Gente boa Olha a motoca dele aí A PCX dele aqui Novinha Novinha Olha aí 2018 Freio ABS Top demais Quanto é que você pagou Na sua motoca? Dois e... Bom Mais as taxas Dois e oitocentos Dois e oitocentos Dois e oitocentos né Dois e oitocentos né Aí gente boa Pagou dois e oitocentos na motoca Já tá com a sua conta dele Virou alugada Ele já tá no esquema Aqueles dois motocentos deu azar Ele tá rindo à toa Ele não deu azar Ele vai começar agora Mas só com os dois motocas de ontem Quem souber de alguma conta Pra alugar aí Me avisa por favor Pra ajudar eles Porque aí eu vou dar um toque nele E passar essa conta Que vocês vão me indicar E vamos parar de muita conversa Vamos começar a colher o diamante né cara Bora Vamos colher o diamante Porque faz assim Pode ligar a sua aplicação Que nós vamos começar o momento É agora É agora que começa a brincadeira Eu não vou ligar o meu Porque eu quero registrar você trabalhando Porque a gente tem que mostrar Você colher seus primeiros diamantes né É isso aí gente Daqui a pouco a gente já volta aí Pra poder mostrar um pouquinho mais pra vocês aí Ele colhendo o diamante deles aí E não se esqueça hein Quando vocês chegarem aqui Não tiver dinheiro pra comprar moto E não tiver como trabalhar Essa empresa que você tá vendo Esses monte de motinhos aqui ó Essas são a empresa Papa John's Que tá aqui ó Essa empresa contrata motoboys Sem precisar de ter moto própria Tá vendo aí ó É a Papa John's Então gente boa Vocês podem fazer inscrição nessa empresa no site Em toda a Inglaterra tem essa empresa Entendeu? E depois eu vou fazer um videozinho Mostrando todas as empresas que pegam motoboy Sem ter moto E vocês podem trabalhar pra ela inicialmente Pra quem tiver documento europeu Não se esqueça Entendeu? Pra quem tem documento europeu Pra quem não tem Não tem hipótese E aí companheiro Tá preparado já? Tá online? Deixa eu ver aí Vou mostrar pro pessoal que você tá online Aí gente boa Opa Pra ficar online tem que ler o GPS Você tá offline Acho que tem que mudar o mapa aqui né Ah muda o mapa Tem que mudar o mapa É verdade gente Aqui ó Qualquer região mesmo? Aqui é região você coloca candental Não aparece automático Se você for aqui ó Aparece automático Vem aqui Aqui ó Vai aparecer Acho que você tá com Aqui ó Vai aparecer automático Pega essa primeira aqui Não apareceu o candental Mas pega a primeira Que vai logar isso tudo aqui Agora pode ficar online Pera aí que nós estamos Com problema técnico Já voltamos daqui a pouco Gente já voltamos Estamos com problema técnico Acabou de resolver o problema técnico Já caiu entrega ó Pera aí Pera aí Vou mostrar pro pessoal Gente a primeira entrega dele ó Deixa eu só mostrar pro pessoal aqui ó O primeiro A primeira entrega sua Já vai cair aqui Um diamante dos médios Esse é dos médios Quase grande cara Parabéns Pode pegar Pega antes que ele some Tá registrado Já tá registrado? Ainda bem que você pegou esse aí Tá viu? 5,50 e tal A sua primeira entrega É que nós vamos fazer agora Você já pegou um diamante dos médios Parabéns Deixa eu ver aqui A distância O nome do lugar que a gente vai é Não sei É o seguinte Vamos lá então Manda o quebabe Quebabe né Vamos lá no quebabe Levantar sua primeira encomenda E é isso aí gente boa Tô feliz Vamos que vamos Vamos lá gente boa Vamos lá parceiro Vamos lá agora Pra poder Já agora Colher o primeiro diamante Do parceiro aí Vamos lá Que Tô muito animado Muito animado Que tá vindo Muita gente Iludida pelo canal Que bom Que bom Saber que Eu tô contribuindo Pra iludir muita gente E agora Nessa chuvinha Nesse friozinho Vai ser Uma bagaceira Parceiro O quebabe Tá dando ali ó Vê se o ponto GPS tá batendo aí tá É isso aí Parou aí Tá feito Aqui nós vamos O que tá do lado É rápido É Como aqui tá em obra Tá mais tranquilo Eu vou olhar pra você Entendeu Vamos lá Colega Você vai devagarinho Pra fazer Sua colheita de diamante Porque Essas ruas Escorregadia É complicado Entendeu Vai na maciota aí Já sabe como é que funciona Se era motor Aqui em Portugal Você sabe como é que funciona Né Então nós vamos pegar aqui ó Aqui ó É nesse aqui É o quebabe não é É aqui É aí mesmo É aí mesmo Vamos lá Dá o seu número E ela vai te passar o pedido Quebrou 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 Caiu 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 Duas ordens Duas ordens Ah bacana Ah, então peraí, deixa eu mostrar o pessoal aqui O tamanho do diamante aumentou, peraí Tem que ser aqui para mostrar o pessoal Cheguei Ah, gente, boa, moço O diamante dele aumentou, o tamanho Porque Não saiu de lá, era uma ordem Chegou aqui e completou duas Então o tamanho do diamante vai passar para Não sei se vocês vão ver Vai passar para nove libras, duas ordens É isso aí, o tamanho do diamante aumentou Faz o seguinte Só para fazer uma comparação, Roberto A gente rodava na Gol, em Portugal, né E uma corrida para dar cinco euros Em Portugal Eu teria que rodar dez quilômetros Depois a gente vai fazer essa comparação Ah, fazer uma comparação Bacana, bacana Faz a comparação, pessoal E olha uma coisa É... Quando você pega a sua pedida aqui Como ali na fora é muito perigoso ficar ali na moto Eu vou ficar ali perto da moto Vai lá Vou ficar lá Tá, eu vou ficar ali por causa da moto Vou ficar aqui perto da moto, gente boa Porque aqui é uma zona que não pode parar a moto Mas só que como está em obra Está muita confusão aqui De construção Então eu vou ficar ali perto da moto Só para evitar do cara já não começar tomando multa Porque... Eu já expliquei para ele Onde ele tem que parar Mas tem que tomar um pouco de cuidado Com a questão das multas, né Pode ir que eu vou... Eu vou te seguir, entendeu Vou estar te seguindo aí Vai devagarinho Porque a segurança é em primeiro lugar, entendeu Perfeito Chuvinha gostosa, moçada Fico feliz com essa chuvinha Porque aí sim Aí sim com essa chuvinha O cara começa a desenvolver mais Começa a desenvolver mais Porque aí começa a cair mais pedido Tá vendo Ô, motoca Vamos cruzar esse negócio aí Vamos seguindo Vamos seguindo Porque a motoca Eu vou ficar atrás de carro não Olha, já agora Quanto é que você tirava por dia Mais ou menos na média lá Em Lisboa, na Globo Olha, se trabalhar essas 13 horas E desse tudo muito certo Entre 80 Já cheguei a fazer 100 euros 100 euros? Olha, não estava muito ruim não, hein Porque lá no porto O pessoal está reclamando muito Na Globo, né Na Globo, né Tinha que dar tudo muito, muito certo Entendeu? Sim Mas então estava bom Em Lisboa não está ruim não Vamos lá Bora Aí, gente boa É... É... Situações diferentes, tá vendo? Lá no porto A galera estava reclamando Que não faz muito, né? Mas é na Uber Que eles estão reclamando Que não faz muito no porto Igual o meu amigo O Billy aí Faz 60 50 E ele já fazia 90 100 E Lisboa, tá vendo? Então, é... Situações diferentes, tá vendo? Situações diferentes Localidade diferentes Entendeu? E... O pessoal do canal está... Falando Ô Roberto Você está fazendo o vídeo aí Está esquecendo de falar Os impostos da Engatena Tem que pagar Não sei o que É, gente boa Eu fiquei devendo para vocês aí O vídeo Eu vou fazer um vídeo Com a contabilidade Porque eu não quero Estar falando sobre valores Tá entendendo? É a conta Rumo a uma contabilidade Para falar para vocês Porque... Sobre valores Sobre imposto Eu sei te falar Que o imposto de Portugal É um dos mais altos da Europa É... É 23% Mas não sei o que Mas não sei o que Aqui na Inglaterra O imposto é 20% Tá entendendo? Eu só sei falar Que o imposto aqui É mais barato que Portugal É... Por exemplo Se eu fizer 100 libras hoje Desses 100 libras 20 euros é do governo É... Mas se eu ultrapassar Uma quantidade mínima anual Eu vou pagar mais imposto também Vou pagar uma taxa a mais É 20... Acho que é 23% Ou 25% Mas enfim É... Eu vou estar conversando Com o contabilista Para ele explicar para nós Isso melhor Para eu não estar falando aqui Coisas que não é do meu assunto Que eu não entendo Entendendo? Então eu quero deixar Para o contabilista falar Já já Eu vou deixar esse cálculo Para vocês aí Para vocês saberem Como funciona Em questão dos impostos Que a gente tem que pagar Como autônomo É o seguinte A gente tenta né Você já desenrola no inglês Aí a gente boia Ele não vai passar esse aperto não Está vendo? Ele está tranquilo Porque o cara aí já tem inglês Tem tudo Ele está pronto Para o rala rala Vamos que vamos Pode dar gás da magrela Pode dar gás Pode dar gás Dá gás da magrela Porque está chovendo Qualquer coisa Só escorrega Só está enrolando E é isso Vamos que vamos Minha gente Para de mimimi Está chegando a grande hora Está chegando o inverno Está chegando a chuva Já estamos quase chegando Aqui no cliente Pelos vistas aí Já está mesmo aqui Ao lado do cliente A localização do GPS Deu aqui? Deu Vamos ver se Agora O básico Que você tem que fazer A primeira coisa Que você tem que fazer É ver o número E o nome da corte O nome do bloco O nome do prédio Alguma coisa do gênero Qual que é o nome Que está batendo aí? Não O nome É o nome da corte Ou do prédio De Channis Channis? Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Cadê? Channis 2, né? Channis Flat 2 Channis Flat 24 Traz a encomenda aí Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Cara A entrada disso Não parece que é aqui Você acredita? A entrada vai ser A entrada deve ser Por lá Olha Como é que faz Aquele nome lá Olha Aquele nome lá Não é não, né? Não Ele é Chudon Ele é Chudon? É Vamos aqui É isso O problema é que a entrada Deve ser aqui A entrada deve ser aqui Flat 24 Flat 24 O flat é 24 Olha Na hora de pegar Essa encomenda Você toma muita atenção Só para não pegar A encomenda errada No saco, tá bem? Isso que eu vou contar para você Qual que é a ordem aqui? A ordem Vai ser aqui Aperta aí Aperta aí Isso A ordem vai ser essa aí 251 Quase não, né? É 24, você falou? 24, peraí Opa Cancelar 24 Ok Aí você toma muito cuidado Para não pegar a ordem errada Porque isso dá um B.O. danado, entendeu? Já está aberto E aí, parceiro Como é que está a emoção Aí, parceiro Como é que está a emoção? Legal demais 24 de novo Porque é a segurança do prédio Tem que tocar duas vezes Legal A emoção está aí Está top? Está gostando? Está, está gostando Engraçado que Primeira vez que eu trabalhei Vamos apertar de novo Porque ela deve Tocou lá Mas Fica de olho Que ela vai abrir Pode falar, pode falar Primeira vez que eu trabalhei em Lisboa Primeiro dia Primeiro dia foi na chuva também? Foi na chuva também Aqui, olha O 24 vai ser no Terceiro andar Terceiro andar Então, primeiro dia que você trabalhou em Lisboa Foi na chuva E aqui em Londres Primeiro dia na chuva É isso aí Então, espero aqui Da agora em diante Você já começa já Fazendo esses trabalhinhos Já começar a colher seu diamante E já Resolver tudo aí E ali no vidro Ali é a nossa atividade Vamos que vamos, moçada É isso aí Espero vocês aqui Espero todos motocas aí Na atividade Ou para qualquer outra área Vamos que vamos Para de mimimi, cara Para de mimimi Só tem até esse ano Também chega a sua papelada Não se esqueça Só esse ano Vamos embora, vamos embora É o de baixo, né? Vou deixar o senhor na frente aí Então o cliente vai assustar Com nós dois aí Já está Já está na atividade Já colheu o seu primeiro diamante Você conferiu direitinho Você deu o número certinho Foi? Ok Essa mochila Ela está muito ruim para fechar Sabe o que você pode fazer? Você não precisa fechar ela toda não Você só faz assim Só tampa a alça Porque como ela dá muito trabalho Para ficar fechando Aí agora você finaliza esse E já pulou para o outro Aí ó Aqui dentro do prédio Não vai ter rede não Para poder ir para o mapa Ó passeio O que vai acontecer? Eu não vou ficar te seguindo Porque como eu vi Que você já está O nível superior Você já tem inglês Você tem tudo Você já tem motoca Está tudo na atividade Não precisa eu ficar Ir atrás de você Para nada, entendeu? Só queria registrar O primeiro serviço aqui Para o pessoal ver do canal Vou ligar minha maquininha também Aqui para poder colher Meu diamante Porque no seu caso Seu caso é um caso superior A nível superior Não tem nada a ver Aqui Toda vez você aperta Esses botãozinhos Senão a gente não sai Pode ir, pode ir E é o seguinte Já liguei minha maquininha aqui Vamos para a moto Eu Como a colheita do diamante Está tão boa Eu tenho quase certeza Antes de não chegar na moto Ou quando chegar na moto Isso vai tocar Porque a colheita está boa Olha aí Estou te falando Estou falando contigo Olha aqui gente Olha a colheita Minha primeira colheita 5,60 Escuta o barulhinho Gente, escuta Escuta Espera aí Escuta Cadê? Oh, barulhinho Parceiro, olha Vou desejar Boa sorte para você Deixa eu pegar o meu Espera aí Antes que eu esqueça de pegar Peguei Deixa eu só mostrar Um negócio que é legal Aqui para os vendedores Que está começando Aqui tem áreas Que não pode ir moto Está vendo? Então tem uma letra de multa Está vendo aqui? Não vai Como é que funciona isso? Explica para eles aí Vai ter lá uma plaquinha Sim Onde a gente não pode passar com moto Então a gente tem que parar antes do Mas isso funciona o que? No Waze Ou no? No Waze No Waze, né? No Waze Ah, ok A rua onde for proibido O moto Bom, pelo menos Esse aqui está mostrando Exato, exato Não, bacana Bacana Foi boa Boa explicação E para o pessoal saber Gente boa Já mostrei para ele Onde é que não pode entrar moto Já falei para ele Algumas questões do trânsito Mas o cara já é nível superior Ele já sabe é tudo Ele já veio preparado mesmo Para o rala-rala Então parceiro Mais uma vez Olha Boa sorte para você aí Depois a gente vai se encontrar Mais para frente Mais no futuro A frente aí Que Quero te ver aí Só Como se diz, né? Vamos fazer um segundo vídeo Mais para frente Para mostrar Qual foi a sua evolução O que você deve falar ou não Falar a real para a galera Está entendendo? E quer mandar algum alô Para já aproveitar aí Para os motocas do Brasil Portugal De onde estiver vendo A gente do mundo inteiro Quero mandar um salve Para os moleque lá do KFC Edson Os meninos da Nomeno O Kendi Os meninos que vieram junto comigo lá Quando a gente foi Primeira vez Em Portugal A gente teve muitos momentos difíceis De superação Mas graças a Deus Deu tudo certo E quero mandar Um abraço Um beijo especial Para minha mãe Que sempre assiste o seu canal lá Qual é o nome do seu nome mesmo? Dona Estelina Dona Estelina Olha Parabéns aí O filhão está aqui Estou na atividade Quero mandar um abraço para você Ontem ele me disse Que a senhora acompanha o meu canal Obrigado pela senhora acompanhar Obrigado pela senhora Dar um likezinho Obrigado aí Parabéns aí Você está com Com o filhão aqui De parabéns Está aqui No rala rala Um exemplo de pessoa Conheci ele ontem Gente boa demais E meu amigo Vai lá Vai lá Porque o cliente está te acompanhando O cliente está vencendo Muito tempo parado aqui Daqui a pouco ele te começa A mandar mensagem O que você está fazendo aí? É isso aí gente boa Vamos que vamos Vou lá buscar agora Minha encomendazinha Fica aí Na visão do Moto na gringa Vai favela E romanos na atividade Fui gente boa Abraço todo mundo no canal Até o próximo vídeo E não se esqueça LCM É uma das maiores Empresas de moto Aqui na Inglaterra Vamos lá Tchau Tchau Tchau